Pra sempre, pra sempre I won't stop till I wear the crown Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve E meus amigos e minhas amigas, eu acabei de assistir ao último capítulo de A Infância de Romeo e Julieta de forma completa Ou seja, eu assisti o final de A Infância de Romeo e Julieta E o grande destaque desse final de A Infância de Romeo e Julieta pra início de conversa É claro que o fato do Romieta ter dado, enfim, o seu tão esperado ao longo de A Infância de Romeo e Julieta Primeiro beijo de forma geral Isso acontece após tudo ser resolvido Após o Fausto colocar lá a sua peça que fela a paz em castanheiras E o Romeo e a Julieta nos narrarem um pouquinho de como foi a situação de cada um Narrar que o Fausto ficou um tempinho preso na cadeia Até que tivesse aquele processo dignado de reconstituição, de reestruturação da sua pessoa de forma geral E a gente vê o Romeo e a Julieta caminhando afastados até a fonte da juventude Para plantar uma semente de castanheiras E é nesse momento que o clima esquenta entre os dois plombinhos E os dois acabam se beijando Acabam dando o seu tão esperado primeiro beijo E ao final vemos os dois caminhando juntinhos de mãos dadas E a escritora do MDI dizendo E viveram felizes para sempre Essa cena por si é muito bonita Até porque ela demonstra que sim Tanto o Romeo como a Julieta de forma geral Sempre se amaram É diferente do que a gente viu lá em Poliana Moça Ou melhor dizendo, no filme de Poliana Onde o Juliana termina separado E aqui em Romeo e Julieta A gente sempre teve a certeza que os dois se amavam E esse final aqui, ele só termina coroando isso Porém, algumas coisas ficaram aqui de certa forma Corridas nessa coisa toda aqui do Romeo e Julieta Dar o seu primeiro beijo Praticamente que na última cena de A Infância de Romeo e Julieta E o que ficou corrido, Matheus? Afinal de contas, vamos lá pessoal A novela toda se passou com o Romeo e Julieta Naquele papinho Amigos, amigos, amigos E até a antepenúltima cena Eles falam Agora a gente pode ser amigos A gente sabe que quando a gente fala de Romeo e Julieta Pessoal Nós não falamos de amigos E a novela toda Por mais que ela fique tentando beber dessa fonte É notório o quanto o Romeo e Julieta Querem serem namorados Então isso daqui é uma coisa Que de certa forma acabou me gerando Um incômodo Até porque após tudo ser resolvido Não precisava ter usado a palavra Podemos ser amigos Por que as coisas ficam corridas? Porque o Romeo e a Julieta Eles só dão o seu primeiro beijo Conforme a gente falou com vocês aqui Praticamente que na última cena De forma geral Uma cena antes por si E aí a gente ainda não vê O Romeo e a Julieta Tendo o que? Uma coisa que seria muito bonita O Romeo pedindo a Julieta Em namoro O beijo Ele é assim no padrão Que é as novelas do SBT Então eu não vou entrar aqui no mérito De se foi selinho Ou não foi selinho Porque os beijos Eles são nessa pegada Das novelas do SBT São beijos Mais de certa forma Conservadores Quando a gente trata de adolescentes Claro que os núcleos Mais adultos Tem beijos mais quentes Mas não nos núcleos De adolescentes Então eu acho que isso daqui Poderia ter sim ficado melhor Até porque Beleza O Romeo e a Julieta Dão o seu primeiro beijo Mas o Romeo Ele não pede em momento algum A Julieta em namoro E aí fica aquela certa dúvida Que se faz necessário Que eu venha aqui E explique o final pra vocês De Ah O Romeo e a Julieta Só deram o primeiro beijo Ou começaram a namorar De vez Sim O Romeo e a Julieta Começaram a namorar Pelo que se dá A entender subentendidamente Quando a escritora fala E viveram felizes Para sempre Deram o primeiro beijo E dali em diante Começaram a namorar A gente se subentende E ficaram juntos A vida toda Isso daqui Que dá-se a entender Quando ela fala E viveram felizes Para sempre Porque É aquele Clichezão Aquela frase Toda Do casal protagonista Quando termina Junto O casado Aí nos filmes Nas séries E nas novelas Então sim No meu entendimento O Romeo e a Julieta Começaram a namorar E tanto é Ficaram aí Juntos Por toda a sua vida É isso que ela dá A entender Porém Isso daqui Poderia E deveria ter sido Feito de forma Mais clara Pessoal É Tudo bem Que a gente entende Que era o último capítulo Entretanto Tinha que se sim Ter um tempo Para o primeiro beijo E tinha que ter Se sim Um tempo No meu entendimento Para que o Romeo Pedisse a Julieta Em namoro E a gente Nunca viu isso Isso daqui É uma coisa Que eu coloco aqui Como uma crítica Construtiva Para que nos próximos projetos Seja trabalhado Ah O casal protagonista A gente coloca no final Tudo bem Entretanto Tem que ser No final Com uma Conclusão boa Porque em A infância de Romeo e Julieta A gente vê O início Meio E o fim E a conclusão Que é o fim Eu achei que a conclusão Da novela Ela ficou devendo Porque o Romeo e a Julieta Que é o casal De protagonistas Eles Não Por si Acabaram Com a gente Vendo Um pedido de namoro E começando Com a Julieta Dizendo Eu aceito Namorar com você Romeu Isso daqui É uma coisa Que faltou No meu entendimento Não sei No entendimento De vocês Outras coisas Aqui Catrick Catrick Começou a namorar Poderia sim Ter tido um beijozinho De Catrick Deixando isso aqui Bastante claro Para vocês Hotel Hotel Ficou De certa forma Corrido Porque a gente Viu uma passagem Do tempo E se sub Entende Também Que a Rosalina E o Theo Começaram a namorar Quando o Theo Vai lá E dedica o gol Para a Rosalina Estão vendo aqui Um monte de coisa Que ficou sub Entendida E não Clara Por esclarecido E aí Eu acho Que é assim Faz falta Aqui Quando você Deixa tudo Para os 45 Do segundo tempo Um entendimento Melhor De que Poderia Ter se trabalhado Essas coisas No transcorrer Da novela Porque tem muitos Capítulos Tem muitos momentos Que a novela Ela fica estática E fica naquela Sensação De que não está Andando E isso daqui Poderia ter sido Aproveitado Nessa minutagem Por exemplo O primeiro beijo De Romeo e Julieta Não necessariamente Deveria ser No último capítulo O Romeo e Julieta Ficarem juntos No último capítulo Por mais que Eu não concorde Eu acho que Até seria válido Agora Deixar o primeiro beijo E o Romeo Não pedir a Julieta Em namoro Para o último capítulo É uma coisa Que fica tudo em cima Entendeu pessoal Agora Eu acho que vocês Me entendem um pouquinho A congruência Aonde eu quero chegar E aí fica também Essas coisas todas Hotel para o último capítulo E aí Para o último E para o penúltimo De forma geral Catrick que não teve O seu primeiro beijo Sendo mostrado Sonando Que a gente não viu Evoluindo Para a gente saber Se namoraram Fica tudo No subentendido Assim pessoal Sendo que eu acho Que as coisas Elas poderiam ter sido De uma forma Trabalhadas Mais claras O possível Mas por que Isso acontece? Porque as coisas Elas ficam Sendo deixadas Para o final E aí fica tudo Muito corrido Mas é o que Que acontece? Eu acho que Muitas das vezes Falta-se De gastar Um tempo De tela De forma Mais produtiva Para que se dê Tanto Conclusão Desenvolvimento E introdução De uma forma Que seja concisa Por exemplo O Porçane O Porçane Ele é um casal Que eu gosto De citar Como exemplo Positivo Por quê? Porque o Porçane Ele teve No meu entendimento Tecnicamente falando Uma boa introdução Um bom desenvolvimento E uma boa conclusão Mas por que Que isso aconteceu? Porque foi tudo Sendo trabalhado No tempo Certo Sem muita enrolação Sem muita questão De deixar Tudo Para os 45 Do segundo Tempo Então vocês viram Que o Porçane Ele é um casal Que a gente Não fica sentindo Que deveu aquilo Faltou aquilo Faltou isso Por quê? Porque as coisas Elas foram trabalhadas No seu devido Tempo certo Então eu acho Que as vezes Se precisa Ter esse Bom senso E não deixar Tudo Para os 45 Do segundo Tempo Porque se não Acaba acontecendo Que a gente viu O final Ficar parecendo Que ficou Muito corrido Outra coisa Que ficou corrida Pessoal Vitor E Thelma Vitor E Thelma Ele é um casal Que ele começou A ser construído Mais ou menos Que há um mês Atrás Verdade É que seja Dita Porém Até o capítulo 328 Quase até O final De A Infância De Romeu E Julieta Nós vimos O Mini Ainda interessado Na Thelma O Mini Que eu falo Para vocês Coitado É o personagem Mais injustiçado De toda A Infância De Romeu E Julieta É um personagem Que ele não tinha Rodagem alguma Nos primeiros minutos De A Infância De Romeu E Julieta Era quase que um figurante Mas que foi ganhando Roupagem Durante a novela E que foi um personagem Que sempre foi Interessado Na Thelma E até o capítulo 328 Quase o final De A Infância De Romeu E Julieta Ele fica De certa forma Dando-se a entender Que poderia terminar Com a Thelma Mas chega No último capítulo A gente vê O Mini simplesmente Desaparecendo Nós vemos O Vitor Convidando a Thelma Para ir ao cinema E a Thelma Aceitando E já nesse Aceite todo O Vitor Tasca O primeiro beijo Na Thelma Ou seja Para vocês verem Como é que as coisas Ficaram assim Corridas No nível Que não precisava Ter sido corrido Beleza Mini e Thelma Mini e Thelma Não era para ter Desenvolvimento Até o capítulo 328 Quase até O final De A Infância De Romeu E Julieta Já que não Era para rolar Do jeito Que as coisas Foram pessoal Foi corrido Conforme vocês Puderam presenciar E aproveitando Que a gente está Falando de Vitor Aqui Eu sei que a novela Ela tem uma mensagem Que é bastante bacana Bastante legal A mensagem De você não guardar mágoa A mensagem De você Perdoar Aí o próximo Porém Eu acho Que tem que se ter O cuidado Também com uma coisa Quando a gente fala De Vitor Gláucia E Fausto Fausto Que por sinal Desses três Aqui É o único Que no meu entendimento Ele pagou Pelos seus crimes E é o único Que teve assim Um bom desfecho Por tudo que ele fez De errado Para que a gente Também não reforce A mensagem De injustiço E aonde Que tu quer chegar Com isso Mateus Vamos lá Gláucia E Vitor Ficaram Um dia Na cadeia A Gláucia Eu até coloco Mais grave Que o Vitor Porque a Gláucia Ela botou Uma mulher Inocente Uma mãe Na cadeia E o que aconteceu Com a Gláucia No final Ela termina A novela Sã e salva Em paz Não pediu desculpas Para a Mariana Em momento algum Que isso aqui Fique claro Termina ganhando A joia Que ela colocou A outra mulher Que não tinha nada a ver Na cadeia E não paga por nada Gente Porque um dia Não é pagar Ah se redimiu Ok se redimiu O Fausto Também se redimiu Mas o Fausto Eu digo para vocês Pagou A gente tem esse entendimento E fica aliviado Quando vê o final Do Fausto Mas no final Da Gláucia Principalmente A gente não tem Essa sensação Então 99% Dos fãs Da infância De Romeo e Julieta Ficaram desapontados Com a Gláucia Não pagando Pelos seus crimes Então a gente Tem que ter Esse cuidado Porque ficar repassando Se assim Subentendidamente A mensagem De que Fez 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 E não pagou Por nada Tá entendendo Pessoal Onde eu estou querendo Chegar aqui Quando eu faço Essa crítica Que é construtiva Que a gente Realmente Quer que os vilões Eles paguem Pelo que eles fizeram De errado A gente não quer Somente que um Dos três Pague Pelo que fez de errado E é isso aí De forma geral No meu entendimento Tudo que eu acho Que eu posso Falar com vocês A respeito Desse final De A infância De Romeo e Julieta Que É por si Uma novela Que vai ficar guardada Aqui no meu coração Com muito carinho É Eu sempre vou Lembrar aqui Com muito carinho De A infância De Romeo e Julieta É uma novela Que eu fiz cobertura Do primeiro Ao último capítulo Marcou Não só a mim Marcou Muitos de vocês E é uma novela Que ela termina Apesar de com o gosto De quero mais Para muita gente Termina com as coisas Muito bem fechadas Tá Deixando isso aqui Bastante claro Para vocês Exceto tirando Que o namoro De Romeo e Julieta Que poderia Sim ter sido mostrado Na novela Pessoal Poderia sim ter sido Visto o Romeo Pedindo a Julieta Em namoro Coisas que não aconteceram Mas 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 Pessoal Termina com tudo Muito fechado E com a gente Entendendo agora A frase do Rica Mantua Nelly No Queijo com Goiabada Quando ele fala Que era uma história Que não tinha Muito para Onde ir Porque Você imagina Que tem poucas Coisas soltas Poucas pontas De lança Que poderiam Serem aproveitadas Em uma possível Eventual Segunda temporada Uma vez que a novela Ela gerava toda Em cima de uma briga Das famílias Campos e Monteiro E a partir do momento Que a briga É resolvida Perde-se o sentido É na proibição Que implicava Do Romeu E da Julieta De no final das contas Ficarem juntos Ali Tá gente Então essa aqui É a minha conclusão Tá Pra fechar Eu achei que o final Ficou corrido Mas Eu não coloco aqui Como Um final Que foi ruim Tá gente E vocês O que que acharam Aí do final De a infância De Romeu e Julieta Gostaram Não gostaram Concordam com o que eu falei E não concordam Me conta aqui embaixo No campo dos comentários E esse é o vídeo de hoje E esse é o final Explicado de a infância De Romeu e Julieta E se vocês gostaram De conferir Eu já vou pedindo Pra vocês Que não deixem De deixar o like De vocês E também Para que não deixem De descer aqui embaixo E se inscrever No nosso canal Para receber Muitíssimos vídeos De a infância De Romeu e Julieta De forma geral Fiquem todos Com Jesus Cristo Abração Até o próximo vídeo Tchau rapaziada E aí